Salve Jesus, salve Maria Santíssima, bom dia, bom dia a todos vocês que acompanham o programa Madrugada com Deus, programa do Templo Maria Santíssima, essa sagrada casa que não por acaso leva o nome da mãe de Jesus, pois foi este espírito que há mais de 200 anos reunida com Paulo de Taço, apóstolo Paulo, doutor Bezerra de Menezes, o dirigente espiritual da casa Adolf Schultz traçaram a vinda desta casa ao plano carnal, tem gente que não acredita nisso, tem gente que não acredita, as pessoas, elas como dizem o dirigente da casa Gilberto Rissato, elas costumam medir com a régua que tem, medir as coisas com a régua que tem, como um não consegue entender que no mundo espiritual há um planejamento muito detalhado de tudo que se refere a espiritualidade, a religiosidade, elas não acreditam que há mais de 200 anos essa casa, ela foi traçada para vir ao mundo agora em 2000, a casa fez agora dia 18 de maio, mês passado, ela fez 20 anos, 20 anos ainda é uma jovem casa espiritual fazendo um trabalho de gigante, de grande, de adulto, né? Uma jovem casa fazendo um trabalho de adulto, que trabalho é esse? Propagar de forma ampla, simples, direta e objetiva os ensinamentos de Jesus, a comunicação que Jesus já fazia e ensinou a humanidade a fazer com os espíritos, a comunicação direta com os espíritos e se você está nesse programa não é por um acaso, é porque você está em busca desta comunicação, o que nós buscamos na internet, na rádio, como vocês que nos acompanham aqui pela rádio Membuí, você que nos está acompanhando, que está acompanhando pela primeira vez aqui nas redes sociais, nós buscamos espiritualidade, entendimento, compreensão, compreender o porquê das coisas, o porquê nós vivemos situações, o porquê que nós nascemos, o porquê que nós iremos desencarnar, quer dizer morrer, então nós sempre estamos em busca do conhecimento, graças a Deus, e o conhecimento é eterno, nos possibilitando sempre buscar cada vez mais, então se você está aqui, é porque você está em busca desse conhecimento, o Templo Maria Santíssima, ele propõe a todos nós a vivermos a era do homem espiritual, o que significa? Sem barreira, sem essa barreira de, ai, os mortos e os vivos, não existe mortos e vivos, existe espíritos vivendo na escola da vida material e espíritos que vivem no seu mundo de origem, que é o mundo espiritual, agora precisamos quebrar essa barreira, sabe para quê? Para que possamos receber da espiritualidade o que precisamos? Olha, nós somos alunos da vida e os professores querem nos ensinar, não podemos ser cabeça dura, sabe? Ai, mas eu não consigo ouvir os espíritos, por quê? Porque a sua agitação é tão grande, a correria é tão grande que você alega não ter tempo de fazer uma prece, se você quer ouvir os espíritos, você tem que primeiro ouvir a si mesmo, sabe? Dar aquela parada, peraí, deixa eu parar um pouquinho, vou fazer uma prece, vou fazer uma oração pedindo clareza em minha mente, e ai você faz uma prece e não espere que uma voz do além venha se comunicar com você, a prece é uma expressão do seu sentimento mais puro, sabe quando você fala aquelas coisas que você não contaria para ninguém, que ninguém sabe, só você, e a hora que você faz a prece, você fala daquilo que está lá dentro de você, a resposta ela vem, ela vem de uma forma simples, quando você quer saber se a sua prece, ela foi realmente ouvida, é quando após a prece, você se sente em paz, mesmo diante da turbulência do momento, você se sente em paz, é porque? Porque você sabe que foi ouvido e aquela resposta virá de forma natural no seu cotidiano, é assim que a nossa vida muda, é assim que conseguimos ouvir os espíritos, pois eles vão trabalhar sutilmente para que aquela oração feita de coração, possa ser concretizada, sabe aquele pedido? seja concretizado, esse é o templo Maria Santíssima, falamos de espírito abertamente, falamos de você, que é um espírito encarnado, e agora eu convido você para ouvir um espírito que já passou pelo plano carnal, nesse instante ele está na matéria, ele está em espírito, mas já passou aqui, estou falando da Cigana Esmeralda, um espírito cigano que tem muito, mas muito conhecimento pelas vivências, certo, de suas encarnações, e hoje, por intermédio do veículo chamado Mediunidade, pode nos falar, então preste atenção às palavras da Esmeralda, daqui a pouquinho eu volto. espero que todos vocês que tenham me ouvido, ouvido a Juan, e que tenham ouvido a todos os espíritos que conversam com vocês todos os dias, entendam qual grandioso e como é grandioso, o amor do Cristo, o amor de Maria Santíssima, o quanto todos que se propõem a fazer esse trabalho, tentam muito se espelhar nesses espíritos grandiosos, é que todos vocês tenham isso em mente, guardem sempre, que em qualquer ambiente, não peguem o que não é seu, se tirou de algum lugar, coloque-o de volta, se é emprestado, devolva, se você puder ajudar, ajude sempre, mesmo que viram, não foi você que sujou, limpe, mesmo que não foi você que tirou do lugar, arrume sempre que puder, ajude ao ambiente, a sua casa, no ambiente onde você trabalha, no ambiente da sua igreja, centro, templo, ajude, até mesmo na rua, e em qualquer outro lugar, se você puder, às vezes não pode, mas se você puder, ajudar, colocar no lugar, ou mostrar para a pessoa, olha, eu acho que aquilo está fora do lugar, ajude, sempre tenha uma boa palavra, sempre tenha um bom olhar, é como você está vendo uma pessoa que ela está olhando para outro lugar, para cima, para aquele aparelhinho, celular, ela não está vendo buraco, você vai deixar ela cair só para você poder rir? Não, você vai avisar, se você puder, tente avisar, olha, presta atenção, tem um buraco, as pessoas, esquecem que caridade, amor ao próximo, que todas as palavras que Jesus deixou na Bíblia, que todos os ensinamentos, são só para as pessoas palestrarem, para grandes pastores, grandes palestrantes, grandes espíritas, para os padres, e bispos, e papas, não, as palavras que o Cristo deixou foram para todos nós, essas palavras são para todos nós, precisamos sempre pensar no outro, sempre, Portanto, o pensar no outro, não é só ir em uma igreja, fazer caridade ali, pensar no outro, é não jogar o lixo na rua, é não estacionar em lugar proibido, é não falar mal do outro, É ter sempre um olhar caridoso, para qualquer pessoa que passe por perto de você, é você olhar, para aquele que está no chão, e ter uma empatia, de que ele pudesse ser o seu parente, um primo perdido, um tio distante, e não olhar ele com um olhar de nojo, de repreensão, um bom olhar, é você não dar, como hoje em dia estão fazendo, coloca-se mensagens, aí o outro reclama da mensagem, aí a pessoa fala, de uma maneira ríspida, aí o outro responde de uma maneira ríspida, daqui a pouco, começam as brigas, e as brigas, e a violência está em todos os lugares, a violência está no colégio, estão nas escolas, onde as pessoas deveriam se educar, estão usando violência, pensar no futuro, é estudar bastante, e eu vou bater na mesma tecla, pensar no futuro, é melhorar a sua mediunidade, é estudar sobre o que está acontecendo no mundo, o que acontece com você internamente, para que você aprenda a olhar nos olhos, para que você aprenda só de ouvir a voz da outra pessoa, saber, sentir, se é bom para você ou não, se é verdadeiro ou não, o que a pessoa está falando, estudem bastante, não joguem fora, todos os anos de psicografias, de tantos espíritos, de tantos médiums, que passaram noites em claro, e horas a fio, fazendo a psicografia, para que termos, aqui e em todos os lugares, livros maravilhosos, com ensinamentos grandiosos, tenham isso em mente, sempre valorizem o trabalho do outro, sempre valorizem, valorizem o lugar onde estão, as pessoas que você encontra, e mesmo aquelas, que fazem algo de errado, tirem o ensinamento disso, ele fez errado, ele fez isso, 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 e aconteceu tudo errado, é um aprendizado para você, porque você, não vai fazer igual a ele, você vai fazer diferente, né, então tudo, é um aprendizado, não esqueçam, nunca da palavra, das palavras do Cristo, o evangelho no lar, é imprescindível, os lares, todos os lares, estão precisando, do evangelho, da palavra do Cristo, precisamos fazer, com que todas as famílias, se tornem, realmente, famílias, famílias unidas, que mesmo não almocem, não jantem, todos os dias juntos, mas que tenham a sintonia, de estarem juntos, que mesmo que não consigam, porque tem horários diferentes, de escolas, faculdades, profissão, mesmo, que estejam em horários diferentes, mas tenha sintonia, em algum horário, sentam-os juntos, para fazer o evangelho, em algum horário, faz com que essa corrente familiar, se faça perceber, que o amor, é o que movimenta a vida, que o amor, é que constrói, tudo, no mundo, só, o amor, tudo, que Deus criou, é amor, nada, fica fora, desse amor, portanto, estejamos, sempre, no amor de Deus, que todos vocês, recebam todos os lenitivos, que precisam, para passar, por essa reencarnação, e para as outras que virão, que vocês consigam mesmo, amanhã, na doutora Bezerra de Menezes, a todos que virão, ou que assistirão, perceber, Maria Santíssima, e o seu amor, junto, a cada um de vocês, e a cada pessoa, que vocês, colocarem, na sintonia, dessas vibrações, estejam, sempre, na luz de Deus, na paz de Deus, e no amor, de Deus, salve Jesus, salve Maria Santíssima, graças a todos, olha só, quanto conhecimento, esse espírito, nos traz, não é, você sabe, que, a gente aqui, complica, muito as coisas, não é, no mundo espiritual, tudo é muito simples, se buscarmos, os exemplos, de Jesus, nós, veremos, como ele foi simples, na sua passagem, aqui no plano carnal, ele foi muito simples, ele dizia, deixar e vir a mim, as criancinhas, ele agia de forma simples, sabe, não complicava as coisas, ele estava sempre com o povo, não queria ser privilegiado em nada, tanto que o próprio Jesus, ele diz que veio ao mundo, não para ser servido, mas para servir, nos ensinando que, tudo que se refere, a nossa espiritualidade, a nossa religião, né, a nossa religiosidade, a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, é simples, olha a esmeralda, esse espírito, que tem um conhecimento, vem falando de forma, tão simples, para que todos possam entender, não é, tudo que você, para que você possa entender, que, a força está em você, que o pensamento, faz com que você, atraia o que você quer, ou afaste aquilo, que você não quer, tudo de forma, muito natural, e simples, por que complicar, não é mesmo, você está com um problema, claro, né, nessa madrugada, acordado, ouvindo um programa, chamado, madrugada com Deus, é porque você está em busca, da força espiritual, para vencer, esse problema, não é, mas eu te digo, olha, não espere, dos outros, que te ajude, não espere, dos outros, que você pode fazer, por você, a espiritualidade, que são espíritos, espíritos, autorizados, por Deus, vem ao seu amparo, vem, não duvide disso, não duvide, olha o exemplo, de forma simples, você não chegou, a essa conexão, você não chegou a nós, aqui do Templo Maria Santíssima, você não está ouvindo, essa, esse programa de rádio, você não está nos assistindo, pelo YouTube, pelo Facebook, isso é a ação, dos espíritos, para que você, possa, se encontrar, encontrar as suas forças, para que o medo, seja afastado, o receio, a insegurança, e com isso, você consiga, enxergar, as possibilidades, da vida, porque a vida, foi dada por Deus, para que, vivamos e vivamos bem, não é para sofrer, a ideia, de nascer, para sofrer, não vem, por parte de Deus, não vem, poxa, Deus não ia pegar, um filho, e colocar, numa situação, que seja ruim, para ele, para maltratá-lo, nós não fazemos, isso com os nossos, Deus iria fazer, com nós, não é mesmo, então, a situação, hoje, é apenas, é apenas, uma lição, na grande escola, da vida, e você tem que encontrar, suas forças íntimas, que é o seu espiritual, para vencer as fraquezas, da carne, são problemas momentâneos, tenha certeza disso, o programa Madrugada com Deus, estará com você, todos os dias, todos os dias, para levar, a espiritualidade, até você, e você encontre, com as suas forças, sabe aquela palavrinha, tão pequena, que você ouve, em todas as religiões, uma palavrinha pequena, todas as religiões, falam dela, uma palavra, que tem duas letras, F, E, fé, e a fé, é a força espiritual, que não pode, que não pode faltar em nós, em que esses amigos, espirituais, trabalham junto conosco, para que, para que, possamos acessar, essa força espiritual, possamos resgatar, essa força, do espírito, olha, lembre, das palavras de Jesus, ele diz o seguinte, está lá, Mateus, 26, 41, ele diz o seguinte, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, então, se nós somos espíritos, estamos prontos, para vencer a fraqueza da carne, não é mesmo? Olha, agora eu quero que você, ouça com, bastante atenção, a leitura dos quatro evangelhos, revelação da revelação, e daqui a pouquinho, nós voltamos. Passamos, a apresentar, Os quatro evangelhos, revelação da revelação, Jean Baptiste Roustan, narração, Paulo de Moraes, Parábola da figueira que secou, Dizendo a figueira, onde só folhas encontrara, Nunca mais de ti, nasça fruto, e fazendo que a árvore secasse imediatamente, Jesus apenas teve em mira, não o esqueçais, atentos o estado das inteligências, e as necessidades da época, bater forte, para ser compreendido. Longe vinham ainda os tempos, em que as suas palavras, e o fenômeno operado, haviam de ser explicados, em espírito e verdade. As massas, portanto, muito materiais, precisavam ser impressionadas, direcionadas materialmente. Vós compreendereis o fenômeno, e de que modo a figueira secou subitamente. Há uma ordem mental de Jesus, e por efeito de sua vontade, os espíritos prepostos, ao que concerne a vegetação, retiraram da seiva, por uma ação instantânea, juntamente com a essência espiritual, que foi levada para outro ponto, os fluidos que dão a vida, e os fluidos necessários, a vegetação material. O efeito produzido, pela subtração dos fluidos vitais, foi idêntico, ao que produz o vento do deserto, que seca toda a planta, sobre que sopra. Os discípulos, notaram imediatamente, a ação exercida sobre a árvore, e no dia seguinte, ainda se detiveram, a lhe verificarem os efeitos. Assim é que as duas narrações evangélicas, se completam reciprocamente, com duas ordens distintas de palavras, de diálogos, de ensinamentos. Compreendei igualmente, o espírito destas palavras, oculto também, sob o véu da letra. Nunca mais nasça fruto de ti, elas encerram a condenação do dogma católico da ressurreição dos corpos. O que se deu com a figueira, que subitamente secou, dá-se com o homem, que alvejado pelo anjo da libertação, quando menos o espera, morre de súbito, sem haver produzido nenhum fruto. Porventura, uma vez seco, vosso corpo ainda produz novos frutos? Não, mas o vosso espírito não continua, ao contrário, por meio da expiação na erraticidade, e depois por meio da reencarnação, a sua marcha pela senda do progresso? A figueira que secou não mais podia dar frutos, porém, o princípio espiritual, como dissemos, fora levado para outro ponto, a fim de continuar a sua marcha progressiva, dentro da unidade infinita, em que tudo, pela vontade de Deus, Criador Universal, Inteligência Suprema e Eterna, procede do infinitamente pequeno e culmina no infinitamente grande, sob a vigência das leis gerais e imutáveis que se aplicam e executam pela ação espiritual, leis que são da essência mesma do Criador incriado e constituem o que chamais as leis da natureza. A parábola da figueira que secou teve por objeto concitar o homem a utilizar a existência terrena que o Senhor lhe concede para espiar, reparar e progredir, com o auxílio e o amparo do seu anjo guardião e dos bons espíritos. Essa parábola adverte o homem de que o espírito culpado, que até a época em que se operar a separação do joio e do bom grão, permanecer surdo às inspirações do seu anjo guardião e dos bons espíritos, rebelde, não obstante acharem-se-lhe abertas as sendas da expiação, da reparação e do progresso, não mais dará frutos na terra. Será rechaçado para mundos inferiores, correspondentes ao grau da sua culpabilidade e às necessidades do seu progresso, do seu adiantamento. Jesus vos mostrou, de um lado, a esperança permanente de melhorar o homem e a perseverança dos espíritos, a quem essa obra está confiada, em intercederem a favor do culpado até que consigam fazê-lo chegar à condição de dar frutos. De outro, a natureza ingrata e seca que nenhum esforço será capaz de modificar e que, por isso, cumpre e seja afastada de um meio onde a sua conservação só poderia ser nociva. Quanto ao sentido simbólico, segundo o espírito, das palavras que Jesus dirigiu a seus discípulos, conforme os versículos 20 a 22, do capítulo 21 de Mateus e a Pedro, conforme os versículos 23 a 26, do capítulo 11 de Marcos, já recebestes as explicações necessárias as quais vos deveis reportar. Não temos que voltar a esse ponto. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos Revelação da Revelação Jean Baptiste Roustan Poxa vida, né? Como passa rápido, né? O programa Madrugada com Deus, meia horinha, passa muito rápido, mas é bom que nós temos tempo para assimilar tudo que esses espíritos trazem, tudo aquilo que você realmente está precisando no momento, como é a leitura dos quatro evangelhos, como é importante, não é? Mas antes de acabar o programa Madrugada com Deus, eu quero te convidar a fazer a prece, como sempre fazemos, a oração, né? Começamos o programa falando da comunicação com os espíritos, que é feita naturalmente pelas preces que fazemos, não é mesmo? Então vamos nos comunicar com os espíritos? Por que não? Vamos pedir a Deus aquilo que nós precisamos ter para que o dia seja repleto de felicidade e conquista? Vamos lá? Oração do amanhecer. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver, além das aparências, teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. E que só de bênção se enche a minha alma. Que eu seja tão bom e alegre que todas as pessoas que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor. E que no decorrer deste dia eu possa revelá-lo a todos. Que assim seja. Amém. Com essa prece, não despedimos de você no dia de hoje, mas amanhã estaremos de volta. Tá bom? Que essa semana que está iniciando seja repleta de muitas conquistas em sua vida. Que a paz de Deus, que a paz do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus e salve Maria Santíssima! Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Música Música Música